Olá mulheres, tudo bem? Eu sou Camila Soares e eu sou idealizadora do projeto Mater Universo, facilitadora de círculos de mulheres desde 2015 e eu sou uma sacerdotisa livre da grande mãe. Bom, vou começar então essa série de vídeos, começar pelos temas que vocês pediram, né, pra gente poder se conectar um pouco mais nessa quarentena, falando um pouquinho sobre a deusa, né. A deusa, não existe um conceito final sobre ela, né, a relação com a deusa é uma relação subjetiva, cada pessoa, cada vertente, cada mulher vai ter uma relação com a deusa ou com as deusas, né. Mas uma das coisas mais importantes que a gente precisa lembrar é de que o culto a deusa é um culto que remonta já de 35 mil anos antes de Cristo pra trás. Então, é um culto muito antigo, né, e é um culto que foi destruído, apagado, né, e... Então, são milhares de anos na psique feminina com a ausência de uma divindade que seja feminina. Então, quando Deus, se Deus é homem, né, pra nossa sociedade, automaticamente a mulher deixa de se entender como um ser sagrado, o seu corpo como sagrado. Então, essa reconexão com a deusa é muito importante pra gente poder se ver mais uma vez como sagrada. E se ver como sagrada é uma parte muito importante pro empoderamento feminino, né, pra gente entender que nós somos donas do nosso corpo, das nossas vontades, né, pra mulher poder alcançar lugares maiores na sociedade, na sua vida emocional, em tudo, né. Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que impõe muitas coisas pras mulheres, que impõe maternidade compulsória, feminilidade, né, estereótipos de feminilidade. Então, pra gente poder acreditar que a gente é aquilo que a gente é, aquilo que a gente quer ser, a gente precisa se ver como dona de si. E esse empoderamento, ele vem muito dessa consciência de que existe um lado da divindade que é feminino, existe uma deusa, existe uma referência, né, porque Deus é uma referência, né, Deus, mestres, heróis, são referências pra uma sociedade de um lugar que se quer alcançar. Então, nós precisamos de deusas, de mestras, de heroínas, todas que sejam imagem feminina, pra que a gente tenha no que se espelhar também, pra que a gente não se veja como inferior ao masculino. E falando sobre a adulteração dos mitos, né, a gente teve muitos mitos que a gente percebe, claramente, eles foram adulterados ao longo dos anos pra servir a propósitos políticos. Tanto que muitos mitos, não só relacionados a deusas, eles têm versões diferentes de uma cultura ou outra, né. E é importante a gente perceber isso nas divindades, que elas vão assumindo roupagens culturais de acordo com a época, com a política, com a sociedade atual. É como se os deuses, eles fossem um pouquinho daquela sociedade daquela época. Então, um mito, assim, muito importante, né, um dos que eu posso citar aqui é o mito de Afrodite, né, o mito grego que diz que ela nasceu, né, do falo de uma outra divindade que foi cortada e caiu no mar e ali nasceu, né, da espuma do mar, Afrodite. Se a gente observar os mitos, as divindades gregas, ela tem um mito um pouco diferente de todos eles, porque diz que ela veio nadando, né, pra Grécia. Então, é como se ela não fosse realmente uma deusa grega, né. Ela teve um culto muito forte na ilha de Creta. E se você for olhar no mapa, você vai ver ali muito próximo, né, da região oriental, da Turquia. Então, assim, possivelmente, Afrodite, ela originalmente era uma grande mãe do Mediterrâneo, né, que pode ter derivado aí da deusa Atargatis, Astarte, Inanna, Ishtar, até mesmo Lilith. Então, assim, reduzir essa deusa, essa grande mãe, essa grande potência do feminino, como meramente uma deusa do amor e da beleza, é um meio de reduzir a mulher, né. Então, a gente tem aí esse exemplo e temos outros exemplos, né. Temos o mito da Medusa, temos o mito de Atena e vários outros, né, que a gente pode analisar. Então, se faz importante, né, pra esse momento a gente que tá nesse caminho estudar também as mitologias e não só estudar aquilo que a gente tá lendo, mas ir buscar no nosso interior, né. Muitas vezes, no contato espiritual, a gente pode ter regressões espontâneas e relembrar de antigos sacerdócios, de antigos rituais. E nessa releitura, né, nessas lembranças, a gente encontra ali as chaves pra que a gente descubra aí os mitos, como eles realmente eram, né, com toda a potência da grande mãe. Bom, gente, por hoje é só. Entre hoje e amanhã, a gente vai falar mais sobre o sangue, a sua ritualização, né, do sangue menstrual e o uso de anticoncepcionais, tá bom? Então, se você gostou, curte e compartilha esse vídeo por aí, tá bom? Beijos! Tchau!